Prezado cliente, para sua maior comodidade, saiba como localizar o seu veículo através do portal Corpus Security. Acesse www.corpus.com.br e clique na área do cliente. Depois, é só clicar em Localize o seu veículo. Então, você digita o seu usuário e senha cadastrados e clica em Entrar. Passo seguinte. Clique em Tela de Operação para acompanhar a movimentação do seu veículo ou de seus veículos, se for o caso. A movimentação dos veículos é indicada no mapa pelos ícones de cor azul. Para outras informações, verifique os dados contidos no relatório abaixo do mapa. Caso ainda não tenha cadastrado seu nome de usuário e senha, entre em contato com a nossa central de atendimento pelo número 4022700 Ou envie um e-mail com seus dados para cadastro.rastreamento.com.br Acesse www.corpus.com.br ou ligue 4022700 Corpus Segurança. Quem tem, está seguro. Desde 1975. 75 75 75